Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Família, só anunciar pra vocês que estamos de volta com a nova parceria no canal, que é a Nest Store, cara, uma loja de compra e vendas de skins 100% segura, cara, com 16 anos de experiência aí no mercado e 9 anos só de CS naquele jeitão e centenas de milhares de negociações feitas. A Nath não tá de brincadeira não, meu filho, daquele naipe. Pagamento via Pix, imediato e sem taxa. Cara, ela tá oferecendo a melhor porcentagem de avaliação do mercado, filho, naquele pique. Pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU naquele jeitão que você vai ganhar aquele desconto selvagem na sua compra, fechou? E pra galera que estiver interessada em vender também. Na hora que você for vender, cara, indica aí que veio por mim na sua venda e tudo e você vai ganhar um bônus na sua avaliação e eles pagam melhor ainda, entendeu? Vale lembrar que quem vender na Nest Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão, tropa. Então, se você for comprar, cara, usa o nosso cupom na sua compra lá pra ganhar aquele desconto e se você for vender, avisa lá. Olha, eu vim pelo TARU naquele naipão cheio com dois pés na porta. E não se esquece de chegar lá no Twitter lá, tirar print de tudo e marcar tanto eu quanto a Nest lá naquele jeitão pra ganhar um salve. E ganhar um salve no vídeo aqui também, fechou? Usa o nosso cupom lá, família, ou então clica no link da descrição naquele jeitão, fechou? Família, só queria muito agradecer aqui ao Senna, cara, que vendeu as skins dele lá na Nest Store e falou que veio pelo TARUzão naquele jeitão, tudo, fechou? Quem quiser ganhar aquele salve também, rapaziada, só ir lá na Nest, comprar com o meu cupom ou então vender e falar que veio por mim. Posta no Twitter, marca tanto eu quanto a Nest que vai ganhar um salve aqui todo mundo que fizer. Eu prometo, fechou? Tamo junto. Aí, ó, galera do vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos. Manda esse vídeo pra todo mundo. Vamo lá, vamo lá. Jogar aqui pra aqui, pegar aquela informação, mas de acordo com o que rola na banana, nós chegaram quando eles pararam a porta. Bora. Ó, o cara menor pulou rápido. Fica ligeiro que esse cara, ó, banana. Vamo tentar acelerar aqui, ó, ele pegou o cara de costas, aqui, ó. Pegamos. Beleza. Só que não rolou contato lá na B, tá ligado? Pros caras voltarem aqui a dar esse palito. Então vamo ficar aqui no MF aqui, olha, só passando. E os caras vão passar limpando. E eles não vai... Tem um na base. É, tem limpa sim. O cara voltou pela base. É, isso eu não ia imaginar, não, mano. Fazer uma dica aqui, um coletão, tá ligado, aqui, Nipe? O melhor treino pra você fazer, Little Hand, é jogar DM. Vou tacar pra ele. FFA, mano, aquele DM que eu tava jogando lá. Ó, esse melhor tá pulando rato. Deve ter cara MF aqui, mano. Eu vou ir bem no sapatinho. Vou esperar o contato aqui. Tem três pra B, tá ligado? Pode ir um TAB atrasado. Mais um, Marcos. Aqui, ó, rolou. C4 tá lá, tropa. Daqui a pouco nós vai. Espera mais um contatinho, tá ligado? Pra poder jogar aqui. Meu Deus, tá do zero. Mano, viajei na pipoquinha. Ó, matou o cara. O outro tá na banana. Vamo lá somar. Boa, boa. Caraca, mano. Dormi no pagode ali, mano. Muito eu gosto. Vamos lá, tropa. Vamo esmocar o motovac. Olha, pra poder impedir o cara de fazer alguma coisa nesse meio. Fica ligeiro que pode ir. Não é na meio, mano. Ó, na banana. Vamo lá, vamo lá. Vamo chegar somando rápido. Eu vou abaixar a voz dos caras. Tá muito alta. Abre, Hans. Achei, mano. A C4 foi exportada aqui, então eu vou chegar somando, entendeu? Ó lá, tá na... Tá vendo. Vamo chegar somando com o Hans. Perceba a tocação e chega somando, tropa. Boa. Galera, toda vez que vocês percebem a tocação, vocês têm que botar na cabeça de vocês a seguinte coisa. O cara tá tocando tiro com o meu parceiro. Ele não tá tocando tiro comigo. Então eu vou ajudar, pois o foco da tocação não vai ser em mim. Então eu vou pegar uma kill de graça. Porque as pessoas, quando percebem a tocação, ao invés de ajudar o parceiro, elas ficam escondidas. Entendeu? Então bota. E o cara não tá focado em mim. O cara tá focado em meu parceiro. Volta pra moto o meu, Max. Fica ligeiro agora que pode ser um tapete, mano. O tatu é ruxar meio, tropa, e ir pro rato. Só que vai dar ruim pro teu cara... Já ganhei, já ganhei. Aí, tropa, vamo perceber a trocação? Vamo abrir ele. Pode vir, cara. Nossa, tá três. Boa. Ó, o último tá lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo correr, vamo correr. Antecipar o cara aqui, ó. E o cara vai tá aqui, tropa. Esse melhor vai tá aqui. Se ele não vier pra aqui, ele vai tentar dar a volta. Olha a costas aí, ó. Ele vem com a costa desse palito. Olha, olha, Nip aí. Eu vou jogar certinho, tropa. Não gosto muito não, mas fazer o quê, né? Vamo ficar aqui no rato aqui, ó. Angulo, muito bom. Se o cara limpar aqui, ele tá cheatado. Banana. Agora ele acabou de se entregar. Ufa. Ó, abrir junto. Um, dois, três e... Nossa. Pô, mas deve ser acertar o inimigo. Dá pra acertar eu, não. Eu que sou vesgo. Eu sei que tá pinando. Aí, tropa, abri junto. Percebeu o cara? Mano, por que que abre junto, rapaziada? Percebeu onde o cara tá, abre junto e dá duro. Deu duro os dois, não tem como clicar não, sou. É a importância do team play, rapaziada. Esse vídeo aqui é pra focar vocês a ter team play, mano. Vocês tem que reparar no team play pelo minimapa, mano. Ou vocês aprendem a fazer isso, rapaziada. Vocês não evoluem não, sou. Ó, o cara tá pulando o rato no santo round. Tentaram o bem, não deu certo. Então, pode ser MF, entendeu? Ó lá, já fizeram a ganha MF. Mano, fortalece esse tapete aqui, confia. Ó, se matou na banana. Os caras bagou o tapete. Calivinha que pode ter pro Xuxa. Ó lá, ó. Vão ficar bem aqui, tropa. Eu vou jogar certinho, mano. O cara pode dizer que, ó, a brecha do... O gap do mapa é o NIP. Ó lá, olha. Eu analisei. Mas tem um moleque rotacionando, então não é mais não, mano. Tudo isso sem comunicação nenhuma. Tem Xuxa. Aí, ó. Contatinho, abdura e pega de lado, mano. Olha o Senna. Viu o que o Senna fez? Eu baitei, tirei a cara. O Senna abriu no contato e pegou de graça. Dois. E os caras nem miraram no Senna. Viu como é que o bagulho funciona, tropa? Coisa linda, coisa linda. Aí, rapaziada. Ó, moleque que você joga na terra do tapete, cara. Esse é um safado, pilanta, cretino. O cara que faz isso aí, mano, ele não sabe jogar o jogo não, tá? Ao invés de jogar junto, abrindo contato. Igual, se ele vier na terra do tapete, ele poderia ter aberto e matado dois de lado. Só que ele não joga, porque o pessoal não tem noção de abrir pixels junto. O pessoal não sabe abrir no contato. E o que eu tô ensinando pra vocês? Abrir no contato. Ó, o cara me travou, agora eu perdi o respawn, então não tem como ouvir meio. Eu só vou smokear esse meio aqui e espero ver o que vai rolar. Ó, rolou muita bomba na banana, mas não rolou ninguém. O nosso time tá indo em três na banana, mas não tá dominando. Calidinha daqui, os caras pra pular o tapete. Já que a banana dominou, não tem ninguém, entendeu? Vou chegar aqui, ó. Travei meio com smoke aqui. Daqui a pouco eu vou limpar, tropa. Acho que é MF tapete aqui. Tapete 1. Abre, 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 abre. Campa, campa. Aí, ó, pegamos de graça, o outro tava lá. Viu, tropa? Os caras não tem team play, então é muito fácil de abusar disso. Aí, ó, eu tô em último, tá ligado? Enfim, o time tá jogando tudo bonitinho, mano. O segredo da inferno, rapaziada, é a banana, mano. Meteu pressão na banana, sentiu a bananinha, já era. É por isso que eu falo, ó, sintam a banana. Quem gosta de sentir a banana aí? Porta, abre padrãozinho todo o round. Ó, rolou o pagode na banana. Eu vou smocar o tapete aqui, que vai pro tapete. Porque a brecha tá no tapete, entendeu? Calizinha com o campo. Ó, eu tô ignorando o tapete, porque eu tô arriscando que o cara não vai vir no shift. Se vier, mano, é mérito. O meio tá smokado, então vamos tentar pegar um cara nesse campo aqui. Ó, vem no control, porque eu consigo ver o cara. Ó, o cavelha. Abre duro. Não viu ninguém. Beleza, nada. Tá limpo. Ele veio pra ter meio, o tapete pode ter passado no time. Tem que pensar tudo isso, tem um cara MF. Esse tapete aqui, tô infelizinho com ele. Ah lá, como deu contato, a chance de jogar tapete é grande. Ou não, né? Tem alp cavelha aí, velho. Peguei o alp já, sim. Beleza, pode ter campa. Ó, vamos abrir duro, mira. Abduro campa. Não viu ninguém. Ó, abriu de lado, ó. Pega de lado, ó. Kill de graça. Deu contato, pega kill. Deu contato, pega kill. O adeus tá tapete, porque não jogou, entendeu? A China tá tapete é bem grande. Você viu, ó. Ah, mano, eu tenho a venda parede. Tá tapete lá. Sempre tem um cara atrasado, rapaz. É super comum, mano. Nego, não joga com o time. O pessoal fala que eu dou dica muito boa, mas eu não gosto muito de fazer vídeo dando dica, não. Porque eu não presto atenção no jogo, mano. Tipo assim, a maioria das tocações eu fico viajando. Você viu? Perdi a tocação ali, que eu viajei na maionese. Eu fico focando demais em falar o que eu tô fazendo. Esqueço de focar na mira. Mas eu tô com um time que salva. Ó, vamos passar, pegar aquela informação. Acelera pra banana. Vamos tentar pegar o MF aqui? M... Ó, o cara já me explotou? Então, vamos reposicionar. Ó, vou esculpando aqui pro cara não me ver, tropa. Travei o meio aqui, mano. Reposicionei. Ele me explotou no campo. Então, como eu reposicionei pro tapete, o cara não ia prever isso não, entendeu? Vamos quebrar essa smoke aqui. Tem ninguém. Fica ligeiro que pode ter tapete, né, mano? Porque, mano, o legal do inferno é quando você... Ó lá, os dois no meio. Já sabendo que tá meio. Ó, o cara tá colado aqui, entendeu? Peguei MF. Peguei MF. Ó lá, ó. Por que eu abri no contato do Senna? O Senna matou um. Na hora que eu abri, mano, o cara não ia prever. Você viu que o moleque tava perdido com a mira, o Rian. Por quê? Porque o Senna abriu na direita. Eu abri na esquerda. Ele previu o Senna na esquerda dele, entendeu? Então ele não ia mirar. Viu como é que é fácil de pegar aqui o de graça no jogo, mano? É muito fácil, rapaziada, jogar CS. É só fazer isso. Mas é um rolê que você tem que aprender a masterizar a mecânica, masterizar a noção, masterizar tudo. Pra você pensar... Só fazer leituras de jogo, entendeu? Tchau, agora eu vou na banana que eu peguei o respawn. Vamos unchar, vamos unchar, acelera, acelera. Vai, vai, vai. Vou smocar. Ó, o A caiu, nós bate B, mano. Vamos acelerar o B todo. Fica ali que pode ter pro meio. Pode ter pra qualquer lugar aqui. Ixi, meia, meia, meia. Tá lá. Boa, batemos firme. Areia, areia aqui, hein? Vamos pagar e comer, porque o Han foi... Aí, o cara matou cego. Aí, viu, tropa? Isso é um problema, cara. Não foi com o time. Ele puniu? Puniu. Deu certo. Mas é sempre assim. Por que é que pega? Um grande defeito da galera... Eu vou falar isso aqui. Isso aqui, eu não sei se vocês são assim. Não sei se você percebe. Mas o pessoal, eles costumam cortar a rotação sem nem ter dominado o bombe, entendeu? Normalmente, você planta a bomba e depois corta aquela rotação. O pessoal, eles fazem o contrário, entendeu? E é por isso que muitas vezes a cortar a rotação não dá certo. Se o moleque do meu time não tivesse largado o nip ali nessa exec, nós teríamos dado bom, mano. Teríamos dado gostoso. Mas tá de boa, bora lá. Vamos passar pulando. Vamos lá, mano. Ó, o cara tá de alto plano. Fica ligeiro. Sai daqui, pô. Tem sua amarela. Sacanagem. Ó, os caras já rucholando as costas. Vamos fazer uma garra aqui, olha. Tem um cara no MF. Tava no MF último. Ô, amarelo. Tem um cara no MF. Deixa eu jogar, eu disse... Descola aqui em mim, p***. Sai da minha cola. Sai do meu pé, Julê. Isso. Eu vou xingar esse amarelo, mano. Eu vou xingar essa f*** esse amarelo, j**. O cara não descola do meu pé essa praga. Ele me travou duas vezes. Salve, Taru. Salve, Yankee. É, como que calma. Ó, tá vizinha, papum. Ó, tá rolando um pagode na banana, beleza. Fica ligeiro com o MF de novo. Ó lá, rolou pagode. Pode ter campo, a tropa. Sempre tem uma... O meu otomou campo, então não tem campo, não. Abre confiante. Mas ele montou o bom pra bita e azar. Vamos lá, meio que o meu otomou. Passou. Mas aí, falei? Ó lá, ó. C4 tá aqui, vamos dominar. Falei? Tropa! Os caras não tem team play nenhum, rapaziada. Isso é super normal, entendeu? Ó lá, ó. Por quê? Eu previ o cara aqui, os caras não jogam junto. Eles jogam separado. Eu já sabia. Matou um cara ali, já acelera e domina a região. Por quê? Na hora que eu mato esse cara pelo campo, eu reposiciono. Aí, como eu reposicionei, os caras não vão prever. Você viu que o moleque não preveu comendo ele, cara. Por quê? Eles estão acusados com pessoas que jogam paradas. As pessoas que não buscam jogo. E você vê que não é aqui o difícil que eu tô pegando, não. É só aqui o fácil. Por quê? Não é mira. É tomada de atitude, mano. No cara, tá se chama de chimpanzé lá. É por isso que eu evoluo, cara. É por isso que é um... Na vida e no jogo. Frustrado. Vai que encampo aí, mano. Vamos lá, ó. Pegou de novo lá no meio. Vamos jogar pro campo aqui, olha. Fica ligeiro, ó. Matou um na caverna. Olha lá, ó. Mais um. Fica ligeiro, ó. Vamos reposicionar. Daqui a pouco nós pegamos esse campo. Pra nós, tá ligado? Porque tem mais um. Olha lá, tem mais um. Falei? O que que pega, tropa? O pessoal, ele sempre abre atrasado também. Entendeu? Eu sabia que ia ter mais um, mano. Só que eu achei que ia demorar tanto. E olha como é que é, velho. Não, mano. Os caras estão dormindo no pagode mesmo, mano. Deve estar tapete ou MS aí, mano. MS, fez barulho, fez barulho. MS tapete dele. É, deve estar lá. Tá com a camisa do Cruzeiro hoje? Não me xinga não, p***. Tá de sacanagem? Mas aqui, ó. Eu jogo de rio. Vamos lá, tropa. Vamos pular esse meia aqui. Tropa, abre e fecha, abre e fecha. Tem mais um. Abre e fecha, ó. Peguei um meia. Sempre em movimento. Nunca fica parado. Fica ligeiro que o cara pode jogar MS. Não, não sai lá. Ó. Ó, olha o stafizinho que eu tô dando. Meia, nossa. Sempre fica... Não fica parado não, tropa. Se ficar parado, vai tomar. Tá ligado, ó. Deixa os caras. Ele tá correndo mais do que eu, tá ligado? E o Fusil tá pinando uma pinadeira selvagem. É, Fusil. Você tem que xingar mesmo, cara. Que é a única coisa que você sabe fazer de bom na vida. Porque essa mira bambuço aí não tá boa não, hein. Opa, o cara rushou meio. Nós vamos pegar o rush aqui. Boa, aí, ó. Você vê? Por que eu abri nesse cara do Xuxa? Confiante. Porque ele tava tocando tiro com o moleque da caverna. Então ele não ia focar em mim, entendeu? Então eu abri confiante. Aí, tropa. Só me esquecer, mano. Me segue lá no Instagram, todo mundo. Estar o XD, mas chega lá no Instagram. Chega somando lá com dois pés na porta. Pra ajudar a gente a bater... A bater 10 mil seguidores. Tô se importando muito com as consequências. Tá ligado? Deixa o time passar, porque senão eu vou tomar bomba do pé. Aqui, ó. Caralho, o cara me... Cagou, mano. Deve ter mais um, tropa. O cara não vai abrir sem querer. Rapaziada, afasta. Fui duro. Nossa. Oxe, acho que eu tenho um cara nas costas. Tô doido. Acho que tem aquele play aí, mano. Tripla, tripla. Olha lá. Uma hora o cara erra, rapaziada. Não precisa... Não precisa buscar, tá ligado? É só esperar às vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.